Olá, tudo bom com você? Eu vou apresentar pra você aqui o método do gerente BPO, que é um método de gestão financeira terceirizada criados por nós aqui da Uniblu, onde é o BPO financeiro, que é o BPO, que é a terceirização financeira da empresa, onde você delega essa função pra uma empresa, pra uma expertise, pra um terceiro, que no caso é a gente, a Uniblu. E você vai entender o que é o gerente BPO, onde você tem, além da tesouraria, que é contas a pagar, contas a receber, consideração bancária, você também tem uma inteligência financeira por trás disso. Você tem o que a gente chama de controladoria. Você tem números e esses números vão embasar você a tomar decisões. Primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui, o que é o método do gerente BPO, e depois eu mostro uma planilha, um relatório de fechamento, onde você vai ter esses números e vai aprender e tomar decisões na sua empresa assertiva, e não pelo achismo. Mas vamos lá. A sua gestão financeira ficou mais inteligente, dinâmica e automática. Ou seja, a sua gestão financeira, ela ficou, ela te dá números importantes pra você tomar decisões do seu negócio. Ela ficou dinâmica, ela ficou automática, ou seja, todos os dias o seu financeiro vai atuar, ele vai agir, ele vai ser atualizado através do nosso método, e você apenas tem que analisar e visualizar esses dados todos os dias, todos os meses da sua empresa. Tá bom? Mas o que é o gerente BPO? O gerente BPO, ele é a junção da palavra gerente com BPO financeiro. E o que é o BPO financeiro? O BPO financeiro é um processo da sua empresa terceirizada. A sigla BPO quer dizer Business Process Outsourcing, ou seja, o processo terceirizado da sua empresa. Hoje as empresas têm BPO, mas não conhecem como esse nome. Como por exemplo, a contabilidade é um BPO, é um tipo de BPO. O marketing que você contrata de uma agência é um tipo de BPO. Às vezes você contrata ali uma terceirização de limpeza do seu negócio, da sua empresa, vamos dizer, um exemplo. É um BPO. Então, ou seja, todo aquele processo interno da empresa que você pode terceirizar, ele é um BPO. O processo terceirizado externo da sua empresa. E esse nome ganhou muita força de alguns anos pra cá, principalmente pós pandemia, com BPO financeiro, que é a gestão financeira da sua empresa terceirizada. E aí a palavra gerente, que ou seja, você vai ter um gerente financeiro do seu negócio juntamente com BPO financeiro. E aí nós criamos o gerente BPO, que é o seu gerente financeiro da sua empresa. Nós somos uma empresa com mais de 22 anos de experiência no mercado, com mais de 20 clientes já lucrando constantemente, todos os meses na sua empresa, porque toma decisões assertivas do seu negócio. E 100% de caso. Todos os nossos clientes, eles realmente têm resultado. A gente atua não só com a gestão financeira, mas a gente atua com a consultoria financeira também pra esse cliente. Tá bom? Conheça os benefícios de terceirizar a gestão financeira da sua empresa. Então você vai ter clareza dos números que entram em site do seu negócio, gestão de recebimentos, contas a pagar, relatório de planejamento financeiro estratégico. Isso aqui é o mais importante. A gente faz todo um trabalho mensal de consultoriação bancária, contas a pagar, pra no final do mês a gente fechar tudo isso, compilar tudo isso e entregar um relatório financeiro estratégico pra você tomar decisões do seu negócio. Entender como sua empresa está através dos números, tá? Acompanhamento de metas, tempo livre e menos burocracia, ou seja, você vai ter tempo livre pra pensar a sua empresa, pra pensar o seu negócio, criar estratégias de vendas baseado nos números que nós entregamos pra você, tá? Precificar corretamente seu produto e serviço, isso é muito importante. Hoje os empresários especificam de qualquer forma, compram produto por X e vendem por 2X e acham que estão ganhando dinheiro e muitas vezes não estão, tá? E uma mentoria mensal de acompanhamento para tomada de decisões. Nós todos os meses entregamos um relatório pra você e juntamente sentamos com você, analisamos esse relatório e ajudamos você a tomar decisões de acordo com os números que a sua própria empresa nos entrega, tá bom? Mais alguns benefícios, né? Gestão de recebimento, contas a pagar, emissão de boletos e notas fiscais, tá? Relatórios mensais, diários e semanais, mais tempo livre, acompanhamento das metas financeiras, isso aqui é muito importante, o quanto que eu planejo na minha empresa por mês e o quanto que realmente eu tô realizando. Ah, eu planejei vender 100 mil, eu só vendi 50, por que que só vendeu 50? Ah, eu planejei de despesa fixa 30 mil e eu passei dos 30, passei pra 35, por que que eu passei de 5 mil a mais se minha meta era 30? Tudo isso você vai acompanhar mês a mês na sua empresa, tá bom? Redução imediata de gastos, ou seja, é mais barato nos contratar que ter um funcionário, que ter um gerente financeiro realmente na sua empresa, tá? Economia de tempo pra você, previsibilidade das informações, você vai saber exatamente como que sua empresa está e como que ela abriu o mês, como é que eu estou, quanto que eu tenho de contas a pagar, quantos que eu tenho de contas a receber, qual minha meta de venda pra pagar a minha despesa, atingir meu ponto de equilíbrio e mais, meu ponto de equilíbrio com lucro. Eu quero ter um lucro de 10%, de 20%, porque toda empresa foi feita pra lucrar. Não adianta eu vender apenas pra pagar minhas contas, eu tenho que vender pra pagar as contas e me sobrar um dinheiro no final do mês. Inclusive, até fazendo uma adenda aqui, o que mais importa na empresa não é o quanto eu vendo, mas sim o quanto que me sobra no final do mês. E aí a gente vai fazer junto com você as metas baseadas no lucro que você quer ter. Então, se eu quero ter um lucro de 10 mil, quanto que eu tenho que vender pra ter esse lucro de 10 mil? E não simplesmente vender 100 mil achando porque eu quero vender 100 mil. Ah, mas por que eu quero vender 100 mil? Ah, porque eu quero. Não sei por quê. Não, você vai ter um número que você vai vender baseado na lucratividade que você quer ter. E nós vamos montar isso junto com você, tá bom? Qual é o fluxo de trabalho do gerente BPO? O primeiro passo nosso é fazer uma reunião de setup com você. Sentar e entender o seu negócio, entender todos os processos. Como é que a venda da sua empresa ocorre, por onde que o dinheiro entra, por onde ele passa e por onde ele sai. Então, a gente vai fazer todo esse, mapear os processos financeiros da sua empresa. Depois a gente vai fazer a captação de documentos, que é pegar certificado digital, CNPJ, enfim. Fazer todo um apunhar, contas a pagar, os boletos que você já paga todos os meses de forma recorrente. Então, a gente vai pegar todos os documentos e colocar isso dentro de um sistema financeiro. Depois a gente vai fazer o processamento financeiro, que é o dia a dia do financeiro do seu negócio. Fechamento de caixa, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, conciliação das suas vendas de cartão de crédito, conciliação da sua fatura de cartão de crédito, que são três coisas diferentes, né? Conciliação bancária é uma coisa, conciliação do adquirente da venda de cartão de crédito é outra coisa, e conciliação da sua fatura de cartão de crédito é outra coisa, tá? Depois nós fazemos o envio de relatórios, ou seja, pegamos todos esses dados que a gente faz todos os dias, nessas conciliações diariamente, e fechamos isso num relatório mensal e, consequentemente, ajuda você a tomar decisões baseadas nesse relatório, baseado nos números da sua empresa, tá bom? Dashboard exclusivo para você, dentro da sua empresa, nós entregamos vários números que sua empresa precisa enxergar, né? Margem de contribuição, lucratividade, lucro líquido, resultado operacional, enfim, tudo isso dentro de um dashboard que já já vou mostrar para você aqui como é que funciona, tá bom? Indicadores, gráficos, insights, metas, né? A gente vai sempre trabalhar com metas no seu negócio, tá? Isso aqui são fotos do nosso relatório que a gente entrega para os nossos clientes, tá bom? E quanto que custa realmente contratar o gerente PPO ou contratar um funcionário? Nós fazemos uma comparação aqui, se você pega um funcionário e pagar R$1.500 para ele, um assistente administrativo, um auxiliar administrativo, né? Esse valor aqui, você vai ter vale-transporte, vale-refeição, FGTS, INSS, enfim, todos os encargos que incidem sobre o salário de um funcionário. Ele vai custar para você R$3.100 por mês. Se você contratar um dos nossos planos, a gente tem planos de R$1.750, tem planos maiores, planos menores, depende muito do seu negócio, da quantidade de operações que nós vamos entregar para você por mês, tá? Mas suponhamos que você contrate um plano nosso de R$1.750. Já sai mais barato que você ter um funcionário, né? E outra, o funcionário vai tirar férias, o funcionário vai ficar doente, o funcionário vai faltar por algum motivo, enfim, não vai estar disponível para você 24 horas por dia, nem 7 dias por semana. Nós sempre estaríamos disponíveis para você, para o seu negócio, te entregando relatório, te entregando inteligência financeira, 365 dias por ano, tá? Aqui a gente não tira férias, né? E você tem essa gestão financeira, essa análise financeira, essa inteligência financeira todos os dias do ano para você, tá bom? Então, qual é a sua responsabilidade quando contrata o gerente PPO, quando contrata o nosso método gerente PPO, né? Sua única responsabilidade é enviar diariamente para a gente a documentação digital, né? Como forma digital, o que é documentação? Contas a pagar que você tem, que você recebe, né? Boleto de contas a pagar, emissão da nota fiscal que nós vamos ter que fazer, ou seja, fez uma venda, tem que emitir nossa nota fiscal, você recebeu um boleto de um fornecedor seu, na hora tira foto desse boleto e nos envia, o fechamento de caixa da sua empresa, nos envia também, e isso a gente vai alimentando o sistema financeiro, tá? Responsabilidade de pagar as suas contas, ou seja, nós não fazemos o pagamento na sua conta bancária, nós apenas temos acesso à sua conta bancária para puxar extratos bancários, fazer as conciliações, né? E também agendar contas a pagar. Então, você vai receber todos os dias, né? Ou toda semana, enfim, depende do processo que nós vamos mapear na sua empresa, mas você vai receber, ah, hoje tem a conta X, Y, Z para pagar. Você vai lá no banco e autoriza esse pagamento. Nós não fazemos essa autorização, é você que autoriza, tá? Disponibilizar o acesso aos bancos, Internet Banking, enfim, aos extratos, certificado digital se nós formos emitir nota fiscal para você, e acessa o sistema financeiro caso você tenha. E a gente faz análise para ver se o seu sistema é interessante, a gente continuar usando ele ou não, ou se você não tiver o sistema, a gente tem o nosso sistema entrega para você, tá bom? Tudo o que você precisa para a gestão do seu negócio. Controle a saúde financeira, aumente o lucro do seu negócio, conte com experts no assunto. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, tá bom? Então, esses aqui são alguns dos clientes que nós atendemos, tá bom? Não dá para colocar todos aqui, mas esses são alguns dos clientes que nós atendemos, fazendo a gestão financeira para ele, e também consultor empresarial ou outros produtos que nós entregamos, tá bom? Mas agora vamos ver o relatório que nós entregamos para os clientes, que também vai ser entregue para você quando você contratar os nossos serviços. Isso aqui é uma planilha, onde nós temos vários números aqui dentro, e é uma planilha automatizada, se não preencher nada nela, ela puxa os dados automáticos do nosso sistema financeiro, e que, por exemplo, eu puxo aqui janeiro, puxo aqui fevereiro, coloco aqui março, coloco aqui abril, coloco aqui maio, e assim eu vou pegando os dados da minha empresa, os dados da sua empresa, e você vai analisando. Vamos pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar fevereiro mesmo. Então, fevereiro eu tive uma receita de R$81 mil, e tive uma despesa total de R$83 mil, mas na verdade eu tive uma despesa operacional de R$82 mil, e uma saída não operacional de R$895 mil, o que me gerou R$83 mil de despesa, e eu tive um lucro operacional negativo e um lucro líquido negativo, tá? Então, o ponto de equilíbrio nesse mês aqui era R$83 mil, e eu vendi apenas R$81 mil. Vamos pegar outro mês aqui, pegar o mês de março, por exemplo. O mês de março eu já vendi R$65 mil, e aqui é interessante que eu tive uma despesa de R$78 mil, mas uma despesa operacional de R$56 mil. A empresa gerou lucro operacional, porém teve um resultado líquido negativo. O que você já me diz? A empresa gera caixa, mas eu fiz um saque na empresa, fiz uma distribuição de lucros que fez ela ficar negativa esse mês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, mês de abril, eu tenho aqui R$75 mil de receita e R$72 mil de despesa. Então, aqui eu já tive um lucro líquido de R$3 mil, com a margem de contribuição de 57%. Tá, mas desses R$72 mil aqui, o que foi essa minha despesa? Então, vamos lá. R$72 mil, eu tive R$31 mil de custo variável, R$31 mil de despesa fixa, R$2 mil e R$100 mil de investimentos, R$6 mil de movimentações não operacionais. Ok, desses R$31 mil aqui de custo variável, o que foi isso? Então, olha aqui, custo variável. Ah, R$3 mil e R$799 mil de custo financeiro, R$27 mil de CMV, R$610 mil de custo com vendas. Então, você vai tendo detalhe por detalhe da sua empresa, das despesas fixas. Eu também subcategorizo cada despesa fixa dessa. E aí, eu vou tendo o resultado da minha empresa, os investimentos, o que eu gastei com marketing, com bens materiais, com desenvolvimento empresarial. Ok, mas eu quero verificar lá, dentro da minha despesa administrativa, o que foi esses R$5 mil e R$525 aqui? Então, eu vou no meu fluxo do mês, vou lá em despesas administrativas, já está aqui, né? Despesas administrativas. R$5 mil e R$5 mil e R$5 mil. Então, foi R$991 mil de aluguel, R$4 mil e R$3 mil de energia elétrica, R$228 mil de IPTU. Então, você começa a enxergar, linha a linha, conta a conta, né? Que a gente chama isso aqui de plano de contas. O que você teve de despesa e qual o percentual disso em relação à sua receita. Nesse mês aqui, a minha energia elétrica representou 5,36% em relação à minha receita. Será que isso aqui não está alto? Então, vamos comparar aqui. Temos outra planilha aqui também, que é justamente pegando esse mês aqui. Vamos olhar aqui o mês de abril e de março. Vamos pegar aqui. Tem março e tem abril aqui, né? Vamos lá naquela linha de energia elétrica. Vamos olhar aqui a energia elétrica. Então, despesa administrativa. Está aqui. Achei aqui. Pronto, a energia elétrica. Essa linha aqui. Então, em março, eu gastei R$3 mil e R$9 mil e R$3 mil e R$4 mil e R$3 mil. Então, eu tive um aumento aqui de 2% em relação ao mês anterior. Por que teve esse aumento? Por que que isso aconteceu? Mas vamos olhar aqui também em um outro dado aqui na frente, que é justamente essa planilha aqui de simulação, que eu puxo os dados aqui de abril. Eu posso puxar os dados aqui de qualquer mês. Colocar aqui março, por exemplo. Vamos colocar aqui abril mesmo. E vamos analisar aqui em abril, se eu, por exemplo, pegar aqui, vamos tirar esse dado aqui. Se eu abaixar aqui 10% da minha energia elétrica, vamos colocar aqui, menos 10%. Ok. E vamos aqui em cima também no CMV, que já está até com um dado aqui. Se eu também baixar aqui 10% no meu CMV aqui, que é o custo com mercadoria vendida, que eu tive um custo aqui de R$22 mil e vou baixar ele para R$20 mil, o que que isso já reflete no resultado da minha empresa? Então, ou seja, eu tenho duas ações mapeadas já aqui, ou seja, eu mapeei duas ações. Comprar melhor, ou seja, diminuir o meu CMV e diminuir o meu custo com energia elétrica. O que que isso já reflete no resultado da minha empresa no final do mês? Vamos lá. Então, eu saio de um lucro líquido de R$3.100 e vou para um lucro líquido de R$5.842. Eu praticamente quase dobro aqui a minha lucratividade tomando duas ações. Comprando melhor, diminuindo 10% na negociação com meus fornecedores e diminuindo 10% da minha energia elétrica. Então, ou seja, você fica assertivo, você sabe exatamente aonde vai atuar na sua empresa, aonde vai atuar no seu negócio, para que você tome as decisões corretas, para que a partir de agora você saiba realmente o quanto você tem que vender e o quanto você quer ter de lucratividade e aonde eu vou atuar igual o médico cirúrgico, qual linha dessa aqui que eu vou, qual conta dessa aqui que eu vou atuar, para que eu possa ter um resultado positivo nos próximos meses. Então, isso a gente chama de inteligência financeira. A gente entrega para você não só as contas a pagar, não só uma tesouraria, que é contas a pagar, contas a receber, consideração bancária. Nós entregamos também a controladoria, inteligência financeira, uma consultoria, onde a gente ajuda você a tomar decisões do seu negócio, onde ajuda você a crescer a sua empresa e manter uma margem de lucro. Trabalhamos com o planejamento anual também, realizado versus planejado, cálculo do ponto de equilíbrio, o quanto que eu tenho que vender por mês para que eu pague minhas contas, mas não só pagar as contas, o quanto que eu tenho que vender por mês para que eu tenha 10% de lucro, 15% de lucro ou 20% de lucro. Tudo isso nós entregamos para você através do gerente BPO, através da terceirização da sua gestão financeira, através da nossa inteligência financeira, que é o método do gerente BPO da One Blue. Um forte abraço, estou aqui à disposição, conversa com o franqueado que passou esse vídeo para você, ou que está te apresentando esse vídeo agora, tire as dúvidas com ele e se precisar falar comigo, tire as dúvidas comigo também. Um forte abraço e aguardo você dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa, como nosso cliente, tendo sucesso e crescendo com a gente. Um forte abraço.